Você foi fazer uma viagem sozinho pra aqueles chalézinhos da natureza Um dia você estava lá no banho de boa, só que um guardinha que queria te matar Resolveu deixar um leão entrar no seu chalé e fechou a porta Quando você acabou o banho ali e foi abrir a porta pra sair do banheiro Você viu o leão lá fora te esperando com fome O leão está preso dentro da casa com você Você não tem armas no banheiro nem na casa Você não tem celular Você também não consegue lutar com o leão e nem dar um zolé nele Mas o leão também não vai conseguir arrombar a sua porta do banheiro, beleza? O que você faria pra sobreviver? Uma dica de ouro, você está num banheiro, hein?